Por que os fundos de investimento são melhores para o futuro financeiro da minha família, Simone? Naka, na verdade, eu acho que o instrumento, fundo previdenciário, é um instrumento muito bem estruturado, muito bem pensado. O problema é como ele é vendido e o estágio de maturidade da indústria de fundos de previdência. Para mim, esse é o grande ponto. Tá bom, muito bem. Natália, me explica por que a previdência privada é melhor. A previdência privada é muito utilizada hoje para você planejar o seu investimento, a sua aposentadoria. Ela tem inúmeros benefícios fiscais, a indústria de fundos de investimentos para planos de previdência também está extremamente diversificada e você também pode fazer investimentos em previdência para os seus filhos pensando numa acumulação a fim de que ele ganhe ali no longo prazo um recurso para investir ou mesmo planejar a aposentadoria mais para frente. Legal. Simone, um dos temas que é muito mencionado pela indústria da previdência privada é a questão tributária. Levar seu cliente para um fundo de investimento não vai fazer ele pagar mais imposto? Sim. Normalmente, se você optar pela melhor opção do fundo previdenciário, o máximo de imposto de renda que você vai pagar são 10%. O fundo de investimento tradicional é em torno de 15% mais atrativo. Contudo, onde a gente ganha? A gente ganha na rentabilidade. A rentabilidade dos fundos de investimento do mercado, que estão aí no mercado, são historicamente mais altas do que os fundos previdenciários e isso mais o que compensa você ter uma tributação um pouquinho maior de 5 pontos porcentuais. Natália, por que os fundos previdenciários rendem tão pouco, como disse a Simone? Eu discordo dessa informação. Eu acredito que os fundos de investimento, como eu disse anteriormente, a indústria de fundos para a previdência, ela abriu demais. Hoje nós temos investimentos em previdência com 70% em ações e até 100% em ações para investidores qualificados, que são investidores com mais de um milhão de reais investidos. A possibilidade de você diversificar em diversos fundos mais arrojados, mais sofisticados, ela existe. Então, existe sim a possibilidade de você ter ganhos reais altos no longo prazo. Inclusive, se a gente pegar a questão tributária do ComeCotas, que hoje os fundos de previdência são isentos, que é a antecipação de imposto de renda, comparando um VGBL com o mesmo fundo de previdência, no longo prazo, esse VGBL vai ter um rendimento maior, justamente por não ter essa incidência de ComeCotas, que é essa antecipação de imposto. Muito bem, Natália falou de VGBL, é uma categoria de fundos de previdência que te permite fazer abatimento do imposto de renda todo ano que você declara ali para o leão.